Olá, graça e paz. Se temos te trouxe aqui é porque ele tem algo muito especial para você. Estamos na série falando sobre as qualidades da família. Realmente nós falamos muitas vezes dos defeitos que tem em nossa família. Mas vamos começar a falar das qualidades? São 21 qualidades e hoje você vai assistir mais uma. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, dar o seu like e dar as notificações e colocar em todos. Para que você receba aí todas as qualidades que tem que ter a minha e a sua família. Fique na paz. Salmos 119, verso 105. Salmos 119, verso 105. Olha, isto aqui é forte. É muito forte. A luz. A luz. A luz. Bota aí. E o que é a luz? Ai, ai, ai. Eu lembro até de um hino da Lívia de Palmas que tem esse contexto bíblico. Leitura bíblica, minha amada pastora. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ah, Jesus. Então é luz. O que é que é luz? É a tua palavra. Luz. Para os meus caminhos, para os meus pés é o Senhor Jesus. Tem que ter, pastora. Ei, pastora. Aprende aí, pastora. Eu estou aprendendo. Você não está aprendendo, pastora? Sim, estou aprendendo, pastora. Sim, pastora. E temos que aprender. Por quê, pastora? Que a luz de Deus, que a palavra de Deus, ela tem que estar leve, sede, canta, araba, sub, cobre, araba, laí. Todos os dias aonde, pastora? Em nossa família. Repita comigo assim. Repita você de casa. Repita você também, pastora. Em nossa, pastora? Família. Porque quando nós colocamos, pastora, isso tem ação. O que Deus faz? Milagres e milagres acontecendo. E esses milagres de Deus, pastora, é para quem? É para mim? É para você ouvinte? É para você que está assistindo esse vídeo, esse momento, ouvindo essa mensagem? Essa hora? O que Deus quer, pastora? E o que Deus pretende, pastora, para nossas vidas, é muito grande. E isso, pastora, temos que levar em conta aquilo que Deus vai fazer. Aquilo que Deus pretende, pastora, de uma forma ou de outra, fazer. Sabe aonde, pastora? Na minha vida? Na sua vida. Porque quando nós acreditamos nisso, pastora, os milagres de Deus vão acontecer. As bênçãos, pastora, de Deus, elas são o quê? Aconteceram. E isso, pastora, é que nos faz crescer em espírito e em verdade. Luz! Luz! E essa luz que eu forro, que eu grito, que eu forro em alto, luz, é a palavra, pastora, do Senhor, na minha vida, na tua vida, na minha família e na tua família, você fica do outro lado, e a cará, xiei, lecó, verei, valei, nos assistindo nesse momento. Porque quando, pastora, nós, sabe o quê, pastora? Confiamos, pastora. Sabe o quê, pastora? Nisso. Sabe o quê que acontece, pastora? Falando comigo? Os milagres de Deus. Acontece o quê, pastora? Milagres de Deus. Os milagres de Deus. Receba, então, em nome de Jesus. Porque esses milagres, pastora, é pra mim e é pra você. E nós cremos nessa sexta qualidade, essa sexta qualidade que uma família cristã tem que ter, que uma família cristã tem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque os milagres de Deus, querido, eles têm que acontecer a todo momento, a todo segundo, a toda hora, e é na minha vida e na tua vida. Então, a palavra de Deus, receba, então, o milagre de Deus. Receba, então, uma luz de Deus. Que o Pai das luzes, que é o nosso, abeace, Senhor Jesus, esteja na sua família, esteja na minha família e segue, porque nós confiamos e acreditamos. Imagina, o Senhor está perdendo as qualidades que tem na sua família? Então, por favor, compartilha esse vídeo aí, coloca no seu estado, coloca no seu princípio, coloca o amém, coloca o glória a Deus, faça o seu pedido de oração aí no nosso caderno de oração, que é no próprio, o que é, pastora? Comentários. Comentários, coloca aí que nós vamos orar para a sua família e eu tenho certeza, e eu profetizo, que a sua família, a partir de hoje, ela é abençoada. Sabe o nome de quem? No nome do Senhor Jesus. Vamos agora, hoje, nós vamos para a sétima qualidade. A sétima qualidade que tem que ter a minha família, a família da pastora, que somos nós mesmos, nós dois somos um só, não é isso, pastora? E também a família de quem está nos assistindo a esse momento, a família de quem está sabe o que, pastora? Nos vendo nesse momento. Deus, Ele é o que, pastora? Ele é fiel para nos abençoar. Então, receba aqui, pastora, o milagre de Deus na sua família. Sétima qualidade. Mas antes de nascer, pastora, deixe-me ver se a pastora é boa. Ai, ai, ai. Será que ela lembra das seis? Será que ela, pastora, pratica seis na vida dela? Primeira qualidade, pastora. Andar no caminho do Senhor. Segunda qualidade, pastora. Isso está perto de quem, pastora? Do Senhor. Terceira qualidade, pastora. Trabalho honesto. Trabalho honesto. Quarta qualidade, pastora. Casa, ambiente familiar. Ah, casa, ambiente o que, pastora? Familiar. Receba aí. Quinto, pastora. Casa edificada na rocha. Ah, a sua casa está sobre a rocha. É a quinta qualidade. Casa sobre a rocha. A sua casa está sobre a rocha. Sexta, sexta, pastora, sexta. É a luz, luz o que, pastora? Oh, pastora. É a luz. É a luz. Que essa luz esteja na minha vida, pastora. Que essa luz esteja na sua vida. Que ela esteja em nossos corações, nesse momento. Música